E agora vamos até Campo Grande, vamos dar um pulo à capital, porque vamos falar dessa estiagem, tempo seco, quente, propício para incêndios. Vamos lá então, Gerson Vassoff, que vai trazer para nós aí essa questão dos incêndios lá no Pantanal. Seu Gerson, muito bom dia! Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também, falando então sobre essa situação, nós sabemos que tem incêndios ali afetando a região do nosso Pantanal aqui em Mato Grosso do Sul, e eu vou levar para vocês algumas informações sobre isso, porque hoje pela manhã nós tivemos já algumas informações atualizadas do nosso correspondente em Corumbá, tá? É o jornalista Rodolfo César, ele é correspondente da rádio CBN Campo Grande em Corumbá, na capital do Pantanal, então ele trouxe as informações. De acordo com ele, mais de 17 mil hectares já foram queimados ali na região do Pantanal, tá? Principalmente aí na região do Paraguai Mirim e também no entorno de Corumbá, tá? E essa área aí, só para a gente ter noção, essa área aí de mais de 17 mil hectares queimados equivale aí a quase mais de 17 mil moenões, então o estado de futebol aqui de Corumbá, só para a gente ter uma noção do quão grande é essa área queimada já aqui no Pantanal. Bom, as principais dificuldades estão sendo, então, na região do Paraguai Mirim, onde inclusive uma escola já foi evacuada, tá? Na sexta-feira e as aulas continuam suspensas por tempo indeterminado. As aulas foram evacuadas, foram suspensas nessa sala, nessa escola. As crianças foram evacuadas porque o local estava muito próximo aonde estava a região queimada, então realmente estava com muita fumaça por ali, a situação estava difícil. Bom, falando sobre o combate ao fogo, há aeronaves sendo utilizadas pelos bombeiros para auxiliar nesses trabalhos e as ações de combate, tá? Aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, pela primeira vez, terão suporte de equipes do Corpo de Bombeiros em 13 bases localizadas em diferentes áreas do Pantanal. Então, 13 bases vão ser instaladas ali no Pantanal para ajudar nesse combate ao fogo, tá? Os locais, desses 13 locais de bases que serão feitas por ali, de acordo com o governo do estado, eles vão servir, então, de suporte para os bombeiros e também com equipamentos aí para essa temporada do fogo que normalmente se concentra entre os meses de julho e de outubro. Então, a gente já sabe que esse tempo aí com mais queimadas vai chegar entre julho e outubro, então já estão sendo preparadas essas 13 bases. Bom, no Pantanal, então, será feita a instalação dessas 13, vai ajudar a reduzir aí o tempo de resposta, vai ajudar no combate ao fogo de que forma? Reduzindo o tempo de resposta dos bombeiros para quando tiver algum foco de incêndio para que essa área não seja, para que a área queimada não seja ainda maior, tá? Então, essas são as informações que nós temos. A gente também, esses pontos vão contribuir no monitoramento das áreas localizadas na divisa entre Mato Grosso do Sul também, na fronteira com a Bolívia, ali também tem algumas regiões que estão sendo queimadas por lá. E, bom, já complementando essa informação, Isael, essa informação dos focos de incêndio que estão no Pantanal, hoje pela manhã nós tivemos uma entrevista com o meteorologista aqui na Rádio CBN do Rio Grande e ele trouxe aí mais informações. E essas informações sobre o tempo aqui para Mato Grosso do Sul que eu vou levar para vocês. Até quinta-feira o tempo vai continuar como está. Então, baixa a umidade do ar, também altas temperaturas, tudo isso dificulta, inclusive, no combate ao fogo lá na região do Pantanal. Então, só para a gente ter aí uma prospecção de como vai ser esse tempo. O tempo continua do mal e baixa a umidade do ar até quinta-feira, mas, de acordo com o Natália Abrão, o meteorologista que nós entrevistamos nessa manhã aqui na Rádio CBN Campo Grande, a partir de sexta-feira já chega uma frente fria aqui para o nosso estado. E essa frente fria vai também chegar até a costa leste, vai chegar até Três Lagoas também. De acordo com o que a gente tem, a partir de sexta-feira, a frente fria chega em Mato Grosso do Sul. Não trazendo tão baixas temperaturas, nós vamos ter ali algumas mínimas de 15, 14 graus, mas vem também chuva, vem rajadas de vento. Então, a gente fica de olho nisso, esse é o prospecto aí para, pelo menos, até o próximo ponto de semana. Então, de sexta a domingo, uma frente fria chegando no estado, vai pegar Campo Grande, vai pegar Dourados, vai pegar também Três Lagoas, mas, como eu disse, as temperaturas não vão abaixar tanto, mas vai ter chuva e rajadas de vento. E só lembrando, tá, o inverno começa no dia 21 de junho, e a gente continua acompanhando tudo isso aqui também, direto de Campo Grande, Israel.